No fim de ano da Record TV Dá cinquentinha para o instalador e eles vão te dar todos os canais de chuveiro de graça Você está me oferecendo um seguro O que fez foi ilegal O preço do canal a cabo subiu Estou no tiro investido Jim Carrey vai fazer de Matthew Broderick seu cliente preferencial Eu não quero ser seu amigo Neste sábado, três da tarde Você está preso, filho O quê? O pendeiro Posso ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo? No Cine Aventura Especial Aventura Especial